Oi, eu sou a Maíra e esse é o Nunca Te Pedi Nada E hoje eu vou falar o que fazer com a florzinha que você ganhou de Dia Internacional das Mulheres Essa semana aconteceu o Dia Internacional das Mulheres E eu estava andando toda barbizinha pela rua Quando de repente uma pessoa, um homem, saiu da calçada e fez assim Uma flor para você e feliz dia das mulheres Eu olhei aquela flor e falei assim Você vai me dar essa flor aqui para fazer o que, meu filho? Para dar na cara do filho da mãe que vai lá e fica encostando as meninas no metrô? Para esfregar na fuça dos caras que fica mexendo com as meninas quando andam na rua? Uma coisa muito engraçada no Dia Internacional das Mulheres Você já deu um Google Images Paradinha Internacional das Mulheres? Sério, aparece flor, aparece chocolate Aparece frase falando mulher Exemplos de força, exemplo de pessoa maravilhosa Meu, você lê aquilo, você nem imagina que a mulher sofre um monte de m**** aí na rua Você lê aquilo, você acha que todo mundo respeita as mulheres, gente, é maravilhoso E aí o dia 8 de março ficou conhecido como Dia Internacional das Mulheres Mas aí o que o mundo fez? O mundo fez assim, nossa, que data linda, né? Cultural, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa data para quê? A gente vai fazer essa data um dia comercial A gente vai fazer um dia em março Que as pessoas comprem rosas e chocolates E dê para as mulheres todas homenageando Ou seja, pegaram um bagulho que ia servir de exemplo Para uma luta mó da hora E transformaram em dia de dar presente Esse lance todo me faz lembrar de um Dia Internacional das Mulheres Que foi assim Uma parada que aconteceu na minha vida Que eu gostaria de ter esquecido Mas não dá Eu trabalhava numa escola E eu tinha um coordenador muito escroto Esse coordenador, ele falava assim Meu, nunca mais vou contratar mulher Porque a mulher é cheia de problema Mulher tem TPM Mulher em grávida Mulher ficava 6 meses sem trabalhar depois de ter filho Mulher isso, mulher aquilo Eu odeio mulher E aí chegou o Dia Internacional das Mulheres O que esse cara fez? Ele comprou pãozinho de mel e chocolatinho para todo mundo E foi levar lá Todo pimpão Olha aqui o que eu comprei para vocês Eu duvido que se tivesse o Dia dos Homens Vocês iriam me tratar igual e tão bem quanto eu trato vocês Eu não podia enfiar aquele pão de mel no c*** dele Eu não podia, sei lá Não podia fazer nada do que eu queria fazer E na minha cabeça logo eu me questionei Eu falei assim O senhor quer ter Dia Internacional dos Homens pra quê? Sério O homem ele nunca precisou de uma luta pra ter uma igualdade social O homem ele não tinha que lutar por liberdade Porque quem tinha a liberdade reprimida era mulher Então, cara, o cara quer o Dia Internacional dos Homens pra quê? E na verdade existe o Dia Internacional dos Homens Mas que não virou uma data comercial Eu fiquei bem chocada em como aquele cara achava que aquele pãozinho de mel e aquele chocolatinho Tornar ele o cara mais legal da face da terra E eu fazia com que a gente gostasse mais dele Você que trabalhou comigo, você sabe disso que eu estou falando Especialmente se você for mulher Eu trocaria todas as rosinhas, todos os chocolatinhos Eu trocaria todas essas coisas pela liberdade de poder sair da minha casa Usando a roupa que eu quiser, do tamanho que eu quiser Dependendo do calor, se está frio ou independente de qualquer coisa Sem ter que me preocupar com o que as pessoas vão falar Enfim, eu trocaria todos esses presentinhos por muito respeito Que eu acho que é o que a gente merece, não é verdade? Então, antes de você desejar Feliz Dia das Mulheres pra alguém Você é homem, no caso Como você trata as mulheres que estão na sua vida ou que passam por você Ela não precisa nem estar na sua vida Mas pense em como você trata a mina que está ali andando na rua E se você for uma outra mina Pense em como é que você trata suas amigas Você julga aquela mina porque ela usa uma sainha mais curta Ou um top Você julga outra mina porque aquela mina não curte muito se arrumar E nem se maquiar Você acha que o problema de alguma amiga sua é falta de namorado Ou seja, antes de você desejar Feliz Dia das Mulheres pra alguém No ano que vem, porque o desse ano já passou Você pensa direitinho em como é que você trata essas pessoas Eu estou editando aqui o vídeo e eu tive uma ideia muito legal Se você é uma empresa, ao invés de você gastar dinheiro Comprando rosa, chocolate, pão de mel Seja qualquer outra coisa, para suas funcionárias Por que você não pensa em fazer um workshop E conscientizar todos os seus funcionários Sobre o assédio contra as mulheres Esse com certeza é um gasto bem mais inteligente Para esse dinheiro que você iria investir E uma coisa que não vai agregar nada no futuro das mulheres da sua empresa Volta agora com um vídeo normal Sem essa cara de sono E você que recebeu uma linda flor O que fazer, né? Porque afinal de contas esse vídeo é sobre o que fazer Com a flor que você recebeu Se a flor for de plástico, você pode fazer um arranjo de cabelo Fica bem bonito Se a flor for de papel, você... Aí, ó, já estou fazendo a blogueira de novo E se a flor for natural, põe aí no vaso Não esquece de deixar aqui nos comentários Coisas que você faria Ou que você fez com a florzinha E o chocolatinho que você ganhou De Dia Internacional das Mulheres Beijo! Tchau! Esse vídeo foi baseado Em todos os frases de Facebook Que a minha tia Julia escreveu A Julia Jups Obrigada, titia Ficaram muito legais Beijo! Beijo! Beijo!